André, André, caraca, essa é grande Mais uma pescaria começa agora O que será que fera do mar ferrou no canal de Guarapari Que é grande demais, veja a seguir Uma pescaria começando aqui no canal de Guarapari Pescaria de Itainha Muita gente lá comentou, André, que isso que vocês estão usando Vou mostrar pra vocês agora, a isso que a gente está usando Porque é uma pescaria de fundo, a Itainha não está boiando Quando está boiando, a gente usa obra de peruá Agora a gente está comendo no fundo, a gente usa pula-pula, beleza? Então, é isso que é isso aqui, a gente vai pular uns 4 peixes desse aqui E botamos pra baixo aí, aqui na sacola Esse aí é o famoso pula-pula, beleza? Vou pôr no mercado de peixes ali, pagamos o que máximo Foi 5 reais do quilo, foi lá Foi 5 reais do quilo pra fazer pula-pula aí Pra fazer engordo, pra pegar Itainha, beleza? Então segue o vídeo aí, vamos ver o que vai sair Tamo junto De repente, fera do mar, acerta um peixe e toma linha 0,50 Veja a seguir Nós acabamos de fazer o engordo O peixe bate é grande demais O engordo sempre dá certo Tá vindo? Rapaz Tá vindo? Tá vendo não, é muito grande Esse era o máximo? É grande demais Esse é de lá Pra gente carregar pra dentro da água, mano Caraca, ela boiou lá Ela não vai vir não, tá? É muito grande Ah, ela boiou A boiar de novo Dois anzol, dois anzol chupada Ela bateu e correu Ela não mais, frica Eu estou com anzol 14 Não sei se vou conseguir trazer Um anzol pequeno linda Um anzol desse tamanhozinho aqui, ó Eu acho que trazer é pouco Vamos ver como é Vamos arrumar Um anzol de 8, um anzol pequeno Já começou a ventar E o peixe pegou também no linha Aí tá vindo, né? Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo É muito emoção Muita adrenalina Fera do mar Acerto o peixe É grande demais Pesado, pesado Vem, rapaz Vem, vem aqui na linha Vem, vem, vem Vem, vem, estoura aqui Vem, está rolando Vem, vai de lado Vem, agora Será que é peixe? O peixe é grande, pessoal Peixe é grande Eu vou embora daqui Basta aqui, ó Eu já vejo Basta, pessoal O peixe é grande demais Já se passaram dois minutos Fera do mar continua brigando com peixe ainda Vamos, olha a gente mais que eu já o Amém Um minuto. O peixe está muito cansado, mas ele não vem. Muito pesado, é difícil de tirar para fora. Nossa, é grande demais, pessoal. Será que essa mão doara? Pensa aqui. Ah, boiou, boiou. Hã? Ah, foi louco. Doi de novo. É muita emoção de trazer um peixe desse para fora. Não é isso aí não, velho. Já o peixe está rápido. A linha zero se penta, beleza? Um azul é muito pequeno. Se sair é sócio. O peixe está grande demais, não sei o que é. O peixe já levou mais de 100 metros de linha, mas ainda continua na água. Sol quente demais e a maré ainda está enchendo. Tem que ter muita paciência, muita calma nessa hora. O peixe é grande demais. É uma briga e tanta fera do mar já está cansado de tanto puxar este peixe. O peixe está vindo. Será que agora ele vai atirar? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. We shoulda. A hora do mar agora fala, ou vai ou racha, será que ele vai vir? Vem já seguir! Veja agora, parece que o anzoabe e o peixe vai embora! O anzol era muito pequeno, o peixe puxou, puxou e acabou o anzol abrindo! É isso aí, já começou a ventar, essa aí foi mais uma pesquisa no canal do Guayapari! É isso aí galera, essa foi mais uma pesquisa aqui no canal do Guayapari! E vocês viram mesmo que é isso aí, muito vento! A lua ainda continua cheia ainda, beleza? Na próxima lua vai ser pôr de peixe! Armando e Márcio se encontram aí também pescando, beleza? Armando e Rei da Pesca! Segue lá o canal de Armando e Rei da Pesca! Alô Cosmino, abração também! Segue lá o Cosmino e Pesca também! Um abração, fiquem com Deus e até a próxima! Valeu, fiquem com Deus! Fiquem com Deus!